Em Caratinga, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil realiza a partir de amanhã até o dia 22 a Semana Nacional de Redução de Riscos e Desastres. A proposta é chamar a atenção do público para os aspectos relacionados à natureza e as ações que tanto crianças quanto adultos podem fazer para minimizar os riscos de desastres nas cidades. No dia 19 e 20, irá acontecer panfletagens com cartilha educativa. No dia 21, irá acontecer palestra nas escolas. Serão duas escolas do município com o tema Lixo no Lixo e Um Rio Passa por Aqui. No dia 22, irá acontecer uma palestra ministrada pelo Corpo de Bombeiro Militar de Caratinga voltada para toda a população com o tema Primeiros Socorros em Acidentes Domésticos. Para realizar a inscrição na palestra, basta acessar o site da Prefeitura ou então entrar nas redes sociais.